Oi. Olha lá a busca pra... Ah, isso, ao invés de ajudar... Ah, tá aí, dando uma sarrada de lá. Hein, moça? Uma perda na cara, mulher! Putinha, quanto a hora, putinhas? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Oi, gente, tá aqui pra reagir, meus amigos. Noa e Caleb Sense Life, parceria formada do Unrap e do Shine, tá bom? É... Eu acho que a gente já trouxe um som do Unrap, que era o Doni Rapp, inclusive, né? Dessa mesma obra, desses mesmos personagens. E, mano, a gente gostou pra caramba na época. Nossa, inclusive, ó, vamos ver se a gente acha. Deixa, a gente vai colocar aqui pra vocês aí reassistirem ou assistir pra quem não assistiu. Eu lembro que a gente fez um dois em um. Tanto que o nosso canal de vlog tá super ativo. Ontem saiu vídeo novo, tá? E é um novo canal, o outro a gente perdeu. Então, se você puder passar lá pra assistir o vídeo, tá bem engraçado. Se inscrever pra ajudar a gente aí, dar uma moral e fortalecer nosso trabalho. Muito obrigada sempre. E as lives estão acontecendo lá na roxinha, às sete e meia da noite, tá bom? Verdade, meus amigos. Se vocês puderem passar lá naquele canal, porque é totalmente diferente desse lá, meus amigos. É nosso dia a dia, festa, entre outras coisas, beleza? A gente tá com a meta lá. Tem que chegar aos mil inscritos pra gente poder trabalhar, meus amigos. Muito obrigado. É isso, gente. Recados dados. Bora pro vídeo, então. Bora! Bora, meus amigos! Se algum rolê deu merda, certeza que eu tô envolvido. Meu primeiro nome é Caleb, com o sobrenome em perigo. Esse cabaço do meu lado tá ajudando nós parados. Meu nome é Nua. E é só isso, é um cara de poucas palavras. Segura o bicho aí, rapidão, segura. Deixa eu explicar como é que funciona o poder nesse mundo. Se você perde alguém que ama, adivinha? Os desejos de quem se foi agora e seu corpo caminha. Meu irmão achava que ninguém me entendia o resultado. Agora toda vez que me drogo, geral vai ficar chapado. Eu perdi quem eu amava, eu tentei tirar minha vida. Só que essa maldita arma sempre me dá uma saída. Eu me sinto morto por dentro, será que consegue entender? Quero um motivo pra estar vivo. Graças. Pra viver. Mas se fuder, os caras vão aparecer. Deixa eu só fumar um beck, já que eu vou mesmo morrer. Caleb, que fumaça é só. Porque o beck já não tá aqui. É meio gay eu dizer isso ajoelhado, mas... Eu engoli. A minha cabeça tá prema, eu tô ficando preocupado. É que o clima deu uma esfriada, tá chovendo, mas cenário. Mas se você acha que consegue me matar a qualquer hora, é porque nunca me viu quando eu tô cheiradão de coca. Ah, você tinha dito, né? Que ia matar qualquer um, quando e onde quiser, né? Se eu não desejo dos outros, então agora adivinha. Eu vou pisar no seu sonho, suas vontades e suas... Vem brigar, vem brigar, mas vem sem bazuca, pô. Vem brigar, vem brigar, mas vem sem bazuca, pô. Ora, caralho, canta também. Mas vem sem bazuca, pô. Quem que canta com deboche? Não entendi. Alguém me ajuda. Deixa o meu teu voto, eu também bato, bato. Vai perder pro nó e pro cá, bato, bato. Finaliza, seja brisa. Deixa eu falar o que tá pensando. Eu só, só quero me matar. Me ajuda a achar um sentido e eu te ajudo a não morrer. O que acha do acordo? Sei lá, acho que pode ser. Então só me fala o que sente. Esse vazio me deprime. Me dá um motivo pra viver porque eu não sei. Papo de vigia. Te levei no cabaré, mas não funciona, não. A mina que se dá prazer saiu com depressão. Ela falou pra eu encontrar alguém que eu amo. Mas que desgraça, eu já falei que isso é papo de vigião. Então, organização, quer matar o cara que me bota em premiação. Sem o nome, a missão tá fora de questão. Significa que eu vou junto. Exatamente, vamo matar esse cruzão. Me botar num carro foda e mexe um sazão de rua. Quando der merda, se chama Kaleb. Sem rap, não erra um ano. Bota gatilhos de um porquê. Ou mais é sede depressivo. Eu juraria que essas músicas foram feitas pra gente. Kaleb, estamos sendo seguidos. Porra, eu tô mercenário. Acho que agora eu tô fodido. Foga, peda, no volante. Deixa que eu adiro, tiro, tiro. Os caras tão de bazuca. Puta, meia da mano. Pra que tudo isso? É que tu vale muita grana. Eu sei disso, é esquisito. Vamos, não sei. Para, tá me ouvindo. Que bosta, eu tô secado. Vou ter que usar aquela merda. Faz tempo, faz tempo que eu não erro o tiro. Eu posso falar qual a droga, mas eu sou aquela que enxerga. Eu tô pronto pra matar. Vão vendo, gostou do efeito da brisa. Eu tô utilizando risada. Porque a sua cara tá bem derretida, tira. Quanto a onda bater, vai ter que aprender a estufar. Quando volta, desce o tiro. Até a munição acabar. Geralmente, dois caras não podem dar conta de cem. A não ser que seja um ninja, um berserker, um superman. Querem saber a explicação pra nós termos ganhado deles? É que drogas e munição nos deixam foda pra cacete. Vem brigar, vem brigar. Mas vem sem bazuca, pô. Vem brigar, vem brigar. Mas vem sem bazuca, pô. Ora, cara, canta também. Mas vem sem bazuca, pô. Tem que cantar com deboche. Não entendi. Alguém me enxuta. Cê só bateu forte, eu também batou, batou. Vai perder pro nó e pro cabaço, batou. Finaliza, se chama brisa. É só falar o que tá pensando. Caraca, nossa, eu gostei. Da hora, hein? Que passinha que boa. Que passinha que boa. Acabou. Rapaz, mano, deve ser muito legal. De acompanhar essa obra. Que me viu uma vibe. Eles no trem, jujuts. Começo. Ah, é o jeito que eles estão sentados, né? Eles estão sentados assim e tal. Ah, legal. Nossa, mano, muito da hora. Os dois formam uma dupla, né? Sensacional. Tanto o Caleb e o Noah, quanto o Rony, Rappi e o Shine. Rony, Rappi e o Shine, velho. Muito bom, gostei. Ficou bem legalzinho. Quem você acha que é o mais doido daí? Com certeza, é o Caleb. É o Caleb, né? Nossa, sim. Só o olho dele já é, tipo... Aham, e o cara sob efeito, então, meu Deus do céu. Fica doidão mais do que ele é. É louco, velho. Eu acho que é, tipo, se beber... Não, se beber, no caso, não chega nem aos pés. Não fez, que isso? Não, não, não. Caraca, mano, a edição é da hora. Muito da hora a edição. É muito legal, todo esse colorido. Eu não lembro. Tem as cores fortes, assim. Na época... É bonito de ver. Era o quê? Era o... Era mangá? Era o quê? Eu não lembro. Eu lembro até que a gente tirou a sua história. Só que agora bugou. Só que agora bugou também. Bugou. É muita coisa que a gente assiste. Quem puder comentar aí, meus amigos, se é o mangá, é o quê, entendeu? Verdade. Mas mano... O quadrinho, o que que é? Que foda. E que edição, hein? Muito legal. Edição muito bonita, muito legal. Todo colorido, assim, umas cores fortes, né? Da hora também, porque eles continuam... O Caleb, né, no caso, continua sendo caçado. Caçado, é. Legal também que ele levou o carinha lá pra perder o cabaço e chega na hora, a menina sai com depressão. Meu Deus, sai com depressão, velho. Caraca, acho que ele deve ter desabafado, né? Ter contado toda a vida pra ela. É, daí saiu daquele jeito, velho. Caramba, muito da hora o som. Gostei muito, muito bom. Ó, recadinho, meus amigos. A gente tá fazendo todo dia live lá na Plataforma Roxa. Velho, série, filme. Ontem mês teve Crônicas de Narnia 2. Solo Leven. Solo Leven. Hoje vai ter uma porrada de coisa. Filme, série, anime, umas par de coisa. Então coloca a gente lá, beleza? Todo dia é sete e meia. É isso, gente. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho